Broteito Dois, hein? Faltar dois Cavaleiro Mais dois de dano corpo a corpo por um de armadura que você tenha Mais cinco de armadura Você não pode equipar armas de um alcance Você só pode equipar armas de grau dois ou superior Reduz 50% das modicações de velocidade de ataque Reduz 80% das modicações de coleta Nossa, essa classe aqui é... Que ridícula essa classe, velho Então tá Então tem que pôr bastante armadura, né? Escudo de espinhos Vamos ver Como que é? Cavaleiro A armadura aumenta meu dano corpo a corpo Mais armadura, mais aumenta meu dano corpo a corpo Vamos ver Vamos ver Próximo 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 Ele tira a velocidade. Muito legal. Gostei. Compensação. Ele dá mais teixo. Tá. Ah, ele mais esquerdo. Ok. Eeeeh... Ele não está reclamando. Não. Puxa. Ah! 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 É uma dura e ferramassa. É uma dura e ferramassa. Ok. Armadura. Perfeito. Tá. A gente vai ter que fazer o seguinte. E depois aumentar a velocidade. A velocidade. Perfeito se aumentar a armadura. Perfeito. 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 Vamos lá. 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 Perfeito. 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 Acho que está bom. Não sei, o que me disse que ia dar bom. Não sei, não sei. Ok... Armadura Hum... Não tem esse aqui Atenção 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 Tá. Já que armadura vem tão pouquinho, né? Tá. Tá. Agora, eu vou tomar o ódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.